Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia, eu sou o Daniel e hoje eu vou falar de duas HQs, duas HQs nacionais que surpreenderam-me positivamente bem, Bom Dia Socorro e O Fim da Noite, são duas obras de artistas nacionais que inclusive estarão no CCS-P caso você esteja se programando para ir, fica aí essa dica de você já levar esses quadrinhos e pegar os seus autógrafos, mais detalhes depois da vinheta? Você que está aí assistindo este vídeo, provavelmente se vive neste lado do universo, você já ouviu falar da CCXP, o evento de cultura pop que ocorre no próximo final de semana, na verdade começou acho que ontem à noite, para aqueles que puderam estar na Spoiler Night, eu humildemente irei no domingo e se você estiver por lá e me encontrar, pode me chamar para a gente trocar aquela ideia, vamos bater um papo, vamos tirar uma foto, eu vou não para fazer cobertura, nem para fazer vídeo, mas ao menos para curtir o evento e encontrar os amigos que gostam de gibis. Falando nisso, a minha dica é Bom Dia Socorro, uma HQ em capa dura com cerca de 96 páginas lançada pela editora Conrad. É um quadrinho para quem curte dar umas boas risadas e refletir sobre algumas questões. Eu até já falei desse quadrinho lá no meu Insta, se você não segue, siga aí o Insta do canal Poputopia. Esse quadrinho do Paulo Moreira, tem até uma introdução aqui, do Érico Assis, vai contar a história de duas senhoras e as suas reviravoltas em meio à sua relação com as mídias digitais e especialmente a forma como elas se relacionam através do WhatsApp. Então se você tem aí uma tia do Zap, que manda corrente, que manda mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, oração, mobilização e encaminha tudo que chega pela frente, você vai se divertir demais com esse quadrinho do Paulo Moreira, uma obra que retrata muita gente de um jeito que você, à medida que vai lendo, vai se lembrando da sua mãe ou da sua tia ou da sua avó ou de alguma vizinha. A Socorro e a sua vizinha, acho que é Dalva o nome dela, ela estrava uma espécie de batalha, de luta, de envio de mensagens ao mesmo tempo que vai promovendo para a gente uma reflexão de como a gente pauta nossa vida, nosso dia a dia em cima do que acontece no mundo virtual. É um quadrinho muito simples, muito rápido, muito objetivo, mas que tem uma mensagem muito bacana, gostei demais. A segunda HQ que eu queria indicar, ela já é diferente do Bom Dia Socorro, porque ela não tem essa pegada do humor. Aqui é um quadrinho chamado Fim da Noite, da editora Dark Side. Esse quadrinho foi produzido pelo Rafael Calça, que é um dos responsáveis daquela MSP do Jeremias, então por aí você já tira um pouco da proposta desse quadrinho. O Rafael teve o apoio do roteirista Diox e juntos contam a história de três mulheres negras e a sua trajetória de vida em busca da sobrevivência em um Brasil ao longo de várias gerações. nós vamos conhecer uma jovem negra que em determinado momento ela tem ali a sua trajetória familiar desconstruída, então ela passa por um processo que muitas meninas negras passaram aqui no Brasil, que é ser emprestada, dada ou criada por alguma família que era para ser a cuidadora dela, mas na verdade a transforma em uma espécie de empregada doméstica. Esse quadrinho lhe propõe uma reflexão sobre a realidade social da mulher negra em uma sociedade racista, em uma sociedade excludente, em uma sociedade extremamente machista. A gente vai acompanhar essa trajetória da Aurora, depois da filha dela e depois por fim da neta dela, a Vitória, ao longo de cerca de 100 páginas de quadrinhos e que cobre um período bem grande da história brasileira sobre o ponto de vista dessas personagens. A gente vai ver momentos relacionados à ditadura, a redemocratização, algumas crises econômicas que o Brasil passou. Então, assim, é um quadrinho curto, mas que tem um impacto bastante perceptível e teve aqui um estudo muito, muito grande dos autores para construir esse cenário, essa consolidação, apesar de ser uma história que qualquer comunidade que você entrar, qualquer bairro mais humilde que você visitar, você vai ouvir muitas histórias como essa de mulheres, mulheres negras que eventualmente foram aí chefes das suas famílias e lutaram pela sobrevivência delas por muito tempo para garanti-las. Então, dois quadrinhos muito interessantes, dois quadrinhos nacionais e, coincidentemente, dois quadrinhos com protagonistas femininos. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima! Forte abraço e até a próxima!